Acabamos de chegar gente, olha aqui, dá pra identificar onde nós estamos pessoal Acabamos de chegar, já vamos dentro da chapa Né mãe Irene? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Fala oi Sara Oi Oi pessoal Clareta é o pai minha filha Isso Gente, nós estamos aqui em Malé Hoje é véspera do dia das mães, é sábado E nós viemos aqui pra passar o domingo junto com a minha sogrinha em Malé Mãe e meu pai Isso Né amor? E nós estamos numa cabana, olha aqui Numa barraca pessoal Numa barraca, nós vamos ir numa barraca né Sara? Vamos dormir numa barraca hoje E... Aqui é muito quente na barraca né mãe? É muito gostoso dormir na barraca, porque é bem quentinho e a barraca cabe nós quatro Pessoal, eu vou mostrar o tamanho da barraca pra vocês... Aqui ó, só a porta já deve ter Aham Beijo Deus abençoe até amanhã Até o dia das mães Até o dia das mães Até... Estamos aqui em Malé né amor? Isso aí Na casa da mãezinha Essa é o dia das mães aqui em Malé Estamos aqui, olha É... É... É isso aí pessoal Deus abençoe vocês Que tem o dia das mães abençoado Cheio da presença de Deus Que tem o dia das mães abençoado Meu avô E... Da minha avó Do meu avô E... Eu estou aqui Vendo a natureza Como é que tá? E... E... Hoje a gente está de viagem Sim... Pra... Pra Malé E... E... Eu vou dar um oi pra vocês E tchau Um beijo mãe Um beijo E... Eu tenho que parar E não, sabe? Será que ele gosta de se metidinho assim? Sabe? Mas eu tenho que fazer o sateiro Uhum Ó Uhul Pra quem você tá com mama? Olha A brasa O fogo já tá aceso Hein, gente? E... Hoje o almoço especial Aqui na casa da minha sogra Do meu sogro Né, seu banhoque? Né, amor? Oi? Viemos passar o dia aqui Com a sua mãezinha Com a mãe Irene E seu banhoque, né? Ó É só uma carninha pra nós comer Isso aí Fazer uma almoção caprichada Ó Já tá quase pronta aqui, né? Mãe Irene Que delícia Almoço especial da sogrinha Né, mãe Irene Né, mãe Nene? Viemos aqui comer uma comidinha gostosa Mas demorada Mas é gostosa A comidinha... Demorada Uma comidinha deliciosa Ó Saborosa Especial Dia das mães Feijão Fresquinho Fresquinho Delícia Pessoal Deixa o seu like Se inscreva no canal E ative o sininho de notificações Assim você ajuda o crescimento do canal Deus abençoe cada um de vocês Partiu Curitiba Com esse céu maravilhoso Olha, gente Que coisa mais linda Obrigado, Deus Obrigado por tudo, Jesus Local E aí E aí E aí E aí E aí